Fala aí fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui no nosso café logo cedo com opinião e informação para debater com você, mas não esquece hein, like tá aqui embaixo, dedo no like, senta o dedo no like, manda para geral, compartilha o nosso conteúdo se você curte e claro se inscreve no nosso canal, no fanático vascaíno, ele é nosso, é a nossa casa. Domingo tem um grande clássico, o clássico dos milhões no Maracanã, as provocações do lado de lá estão gigantes, torcedores estão sacaneando, estão zoando e tudo faz parte do futebol, mas é certeza de vitória, o futebol talvez seja um dos poucos esportes que não deem essa certeza, a vitória para o mais forte, para o favorito, para aquele que mais investe. Se não vejamos, 2021, o Vasco não tinha um time mais forte que o Flamengo e venceu por 3x1, com o show do Morato, aliás foi até a nossa primeira transmissão aqui, que seria o React e acabou virando transmissão, lembra? Voltar um pouquinho mais no tempo, 1989, o Vasco foi campeão brasileiro naquele ano, mas perdeu para o Flamengo por 2x0 com dois gols do Bugica e o Vasco é uma seleção, inclusive foi base da Copa do Mundo de 90. Dois jogos para mostrar a você, torcedor, que o futebol não é uma ciência exata. Agora, analisando friamente, racionalmente, o Flamengo é favorito para o jogo? É, mas é certeza de vitória? Claro que não. Óbvio que o último jogo foi assustador, o Vasco jogou muito mal, peças que não falharam, Léo Jardim, Maicon, sentimos a ausência do Paulinho, mas teremos que aprender a conviver com essa ausência? Agora, alguns vascaínos desistiram de ir ao jogo, pegaram seus ingressos, tiraram a reserva, tudo isso faz parte e eu entendo. Agora, eu duvido, desafio a qualquer um que esteja assistindo aqui o nosso vídeo, a escrever que está com medo, o Vasco já perdeu um vascaíno. Esquece, não adianta. Sabe por quê, torcedor? Quando a bola rola, todo o retrospecto, time que vem de campeão brasileiro, libertadores, jogando mundial de clubes, time milionário, contra um time em formação, duas histórias que não entram em campo, mas o retrospecto recente, eu duvido que quando a bola role, você vai, ah, vou nem assistir, vou ver o Fanático nada, vou ficar vendo outra coisa, vou sair com a minha esposa, vou sair com a família, vou para o cinema, duvido. É um Vasco e Flamengo. É um Vasco e Flamengo repleto de história, de personagens, de grandes jogos. E que eu tenho certeza, torcedor, que às sete da noite, quando a bola rolar, nós todos vamos esquecer o jogo triste diante do Nova Iguaçu, o absurdo que foi cometido contra o Vasco, contra o Nova Iguaçu e contra o Bangu pelos seus hábitos incompetentes. Agora, nós vamos o quê? Apostar no nosso time, torcer pelo nosso time, pela melhor formação, para que o Verrete consiga fazer gol, já abra a temporada fazendo gols que ele ainda não conseguiu, que o Paes jogue bem de novo, que o Piton volte bem na lateral esquerda, que o Rojas, o Paulo Henrique, quem for escalado na direita, jogue muito bem, que o Léo Jardim volte a ser o Léo Jardim de 2023, que a zaga escolhida João Vítor e Medel, Maicon e Medel, possa parar o ataque do Flamengo, que os jogadores de meio campo estejam inspirados na marcação com muita força para parar Rascaeta, De La Cruz, Gerson, é um adversário forte. Mas você tem medo de adversário forte? Não. Até porque serve como parâmetro e teste para a temporada, porque o Campeonato Brasileiro não é para os fracos. Os fracos não sobrevivem. O Vasco precisa de reforços? Todos nós sabemos. Todos nós sabemos. Virão ainda alguns reforços? Sim. Hoje, inclusive, desembarca no Rio de Janeiro o Galdames, volante chileno. Depois do pré-olímpico, Juan Esforça. E mais um atacante, ou dois, porque o segundo seria para a composição de elenco para uma reserva do Verrete. Fato, torcedor, que esse time do Vasco ainda vai ser reforçado. Mas ontem eu estava conversando com um grande amigo e fizemos um exercício de passado e presente vislumbrando o futuro. Eu já fiz aqui, mas vale sempre a pena a gente fazer para olhar que houve evolução. time de 2022, janeiro ou fevereiro. Já estamos em fevereiro, dia 2 de fevereiro. 2 de fevereiro de 2023. 2 de fevereiro de 2024. Não pode. Eu não aceito que um torcedor diga que esse time é uma... Porque é o mesmo time, torcedor, que de setembro a dezembro salvou o Vasco no Campeonato Brasileiro e fez você, torcedor, acreditar no time. E lamentar esse time não ter chegado mais cedo. Ou eu estou falando alguma coisa errada? Quantas vezes eu li, eu ouvi, se o Ramon tivesse chegado no início da temporada, se tivesse feito um trabalho no ano inteiro com esse elenco, a gente não sofria no Campeonato Brasileiro. Podia até sonhar com o Libertadores, os mais empolgados. Agora, esse mesmo time, 2 meses depois, torcedor, 2 meses depois, não presta? Alguma coisa está errada. Que precisa reforçar? Nós concordamos. E já falei, vem 3 titulares, 2 já contratados e mais um. Se não vier um quarto, porque o Paulinho machucou. Agora, dizer que não presta, que vamos ser atropelados pelo Flamengo. No turno do Brasileiro, fomos atropelados, porque era aquele time incompetente, dirigido por pessoas incompetentes. E no retorno, quando era o Ramon? Perdemos, mas fomos atropelados? Teve jogo? E esse Vasco agora? Não pode fazer um jogo com o Flamengo? Não tem? É entrar coado, esperar uma bola? Citei dois jogos aqui, torcedor. Morato, 2021, Bugica, 1989. Poderia citar outros. Como diz meu amigo, meu irmão, Gerson, canhotinha de ouro, joga jogado e lambaria pescado. O resto é a conversa. Se você está comigo e vai torcer para o Vasco do Mingo, estará aqui na transmissão, vai acompanhar essa partida, o clássico, porque eu cresci nessa rivalidade, Vasco-Flamengo. Escreve aqui. Hashtag Vasco. Precisa de reforço, precisa melhorar para o Campeonato Brasileiro, mas o domingo é ali, daqui a dois dias. Esse é o nosso desafio. Como o Ramon vai armar o time para parar Gerson, Delacruz, Arrascaeta, Pedro, Everton, Cebolinha, atenção ao Gabigol, Bruno Henrique vão entrar no segundo tempo. Como é que ele vai armar esse esquema? Zé Gabriel, Rojas no meio campo, Zé Gabriel, Medel, Rojas, Nazário, com João Vitor, com Michael, Léo Pelé, três zagueiros, enfim. Mas você vai torcer. E aqui no Fanático Vascaíno, não tem essa de jogar a toalha. sete da noite estaremos firmes e fortes na nossa transmissão. E eu conto com você. Fechado? O que esperar do jogo? Jogar. Não se acovardar, não ficar com medo, porque com medo a gente não sai nem na rua, a gente nem atravessa uma rua, porque tudo pode acontecer. Grande abraço para você, um ótimo dia e até mais tarde. E então, um ótimo dia ontem a... E aí Legenda Adriana Zanotto